Desculpe, lembrando. Oi, eu estou. O trânsito dela é infernal. O senhor está aqui há muito tempo? Não, dez minutos. Nós temos muita coisa a dizer, não é? É. Algumas coisas andam. O senhor esteve com Rosana Reis? Estive e fiz o que eu tinha combinado com o senhor de fazer. Para ver se ela falava alguma coisa. Eu disse que a sua prisão preventiva estava pedida. Nem assim ela falou? Eu acho que eu posso resolver esse mistério, doutor. Esse aqui é o senhor Manuel, o motorista que nós estávamos procurando. Ah, o senhor encontrou? Ele tem algumas coisas interessantes para nos contar, viu? Não é isso, senhor Manuel? Por favor, então pode falar agora. Mas olha, calma. Procura não gaguejar aí, diz tudo para o doutor. Eu quero esclarecer para o senhor que naquele dia quando ele veio comigo para Petrópolis. Nada? Não, nada. Não está em lugar nenhum. Em nenhum distrito. Não está em nenhum hospital que nós procuramos. Meu Deus, mas onde será que ela está? Não vamos ficar conjecturando, gente. Vamos continuar procurando. Em algum canto ela tem que estar. Alguém telefonou? Não, dona Caçucas, ninguém. Ela não saiu com a Flávia, com o Guido? Não. Quando a Flávia saiu, ainda me avisou para ficar de hoje nadando a Valkyrie. Meu Deus, mas onde é que ela pode estar? Eu não faço a menor ideia. Em algum lugar ela tem que estar. A gente tem que procurar e ir rápido, antes que a Flávia volte. Meu filho, já chegou o vídeo. Já chegou a sensuela, dona Belice. Ele está no quarto. Eu vou falar com ele. Com licença. Preciso de mais alguma coisa? Não, senhor. Muito obrigado. Com licença. Pai, estou com suave. Vá dormir, minha filha. Já está na sua roupa. Boa noite. Pai, acho que eu também vou... Você não. Você não. Você vai ficar aqui. Eu quero ter uma conversinha com a senhorita. O que o senhor quer, pai? Eu não gostei do que vi hoje à noite naquela pensão. Você se atirando para aquele sujeito e ele desprezando você. Mas ele não me desprezou, pai. Ele tinha um compromisso. Compromisso, é? Você esqueceu a sua dignidade, filha. Não, pai. Eu não fiz nada. Eu não me rebaixei. Não me humilhei, não, pai. Pois é melhor você ficar sabendo que eu não vou admitir ver você fazendo o que você fez hoje. Mas foi ele que me procurou, pai. Ele tem mandado carta, bilhete, tudo. Está até me enchendo a paciência. E como eu não dou confiança para ele, ele fica fazendo desaforo. Foi por isso que ele me tratou desse jeito hoje, pai. É ciúme, pai. Só isso. Por que você não foge dele, então? Se ele voltar a importunar você, fale comigo ou com seu irmão. O que está acontecendo? Nada que a gente interesse. O que é? Está zangada comigo? É, para falar a verdade, é por sua causa que eu estou nessa miséria desgraçada. O que está acontecendo? Diva! Diva! O quê? É, o... O namoro dela com aquele sujeito, aquele Miro, está me preocupando, sabe? Voltou a importunar, então? Diz ela que sim. Mas, pelo que eu vi, meu filho, eu acho que não. Ela é que anda atrás dele. Mas não se preocupe com isso, não, filho. Eu vou resolver isso depois. Olha, eu... Eu queria saber... Como é que está o seu caso com aquela jovem? A irmã de sua esposa? Sei, mas isso aí... Está quase se resolvendo tudo amanhã. Amanhã a gente vai botar um ponto final nisso. Sim. Não está. Está bem, obrigado. Nós esgotamos todas as possibilidades. Ué? O que vocês estão fazendo aqui? Teu espetáculo hoje não, paizinho? É, tia. E a mamãe já está dormindo? Está, está sim. Então vou lá dar um beijinho nela, já vem. Não, 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 Flávia. O que que foi? O que que foi, gente? Flávia, meu bem... Sua mãe saiu e não apareceu até agora. É, minha filha, nós estamos muito preocupados. Há três horas que nós tentamos localizar e não conseguimos.